Primeiro milagre de Jesus, uma casa, Jesus transforma a água em vinho dentro de uma casa E ali ele faz suas primeiras reuniões de ensino com seus discípulos Quer saber de uma casa favorita de Jesus? Casa de aflição Se a sua casa um dia foi uma casa de aflição, eu quero te falar, lá é o lugar favorito de Deus Se hoje a sua casa é uma casa de aflição, eu quero te falar, ela é um potencial tremendo para a sua casa de Deus O mover de Deus está para as casas A maior de todas as alianças, o maior de todos os pactos que Deus fez com os homens Onde foi? Uma casa O Espírito Santo é derramado Onde o povo estava? Atos capítulo 2 Outra casa Reuniam diariamente No pátio do templo De casa em casa O mover de Deus já saiu dos templos há muitos anos Quando a tua casa foi escolhida por Deus para ter uma célula Tu está sendo escolhido para ser participante do mundo A salvação é para casa Se creres, será salvo tu e a tua casa Toma posse dessa promessa Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Porque o mover de Deus tem uma base de operação E a base de operação do mover de Deus é a casa Quando Deus quer salvar um povo Ele separa uma casa E faz daquela casa uma igreja Música Música Legenda Adriana Zanotto